HR, gente, tá todo mundo curioso, olha, é uma máquina, carrega até 1.800 quilos, homologado, um show de caminhão, você não precisa de carteira profissional, basta a sua de carro, poxa, com uma condição, caô! E preço, lógico, condição, preço, ó, 4 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Então, pra você que quer um caminhão que entra na cidade, em qualquer lugar, às vezes você tem um supermercado, uma floricultura, ou uma empresa de marcenaria, dá pra fazer qualquer coisa com esse caminhãozinho, ou baú, ou a carroceria aberta, você tem várias oportunidades pra fazer e, lógico, ele vai se pagar. Então, você vai comprar, às vezes financiado, não tira dinheiro do bolso, compra financiado, o próprio caminhão paga a parcela e ainda você é bem atendido aí com uma mercadoria de qualidade, com 4 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Gente, eu não posso falar o preço, eu quero falar o preço, eu não posso falar o preço, eu quero falar o preço, é muito em conta, é caminhão, putz! Vem pra cá, quer saber o preço? Vem fazer uma visita, vem tomar um café, vem conhecer que com certeza vai fazer um bom negócio. Agora, essa X35, já modelo... Isso aqui é consagrado, Rui. 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem, é só em Hyundai pra você. Vem pra cá, você vê o carro aqui, um pós-venda excepcional, você não tem reclamação do carro, é um carro que não deprecia no mercado, você pega aí, às vezes, o seminúlo, você fala, ah, vou perder muito, porque hoje o pessoal fica preocupado que vai perder, né? Não, vem pra cá, entra nas matérias do dia a dia e você vai ver que não vai perder motor 2.0 flex com economia e segurança. Gente, vai valorizar seu carro, vai entrar conforme o pagamento, eles vão fazer cada negócio, tem várias opções. Você escolhe aqui, você escolhe, só que o carro, ó, uma roda bonita, uma roda bonita, um carro alto, é um carro gostoso por dentro e é um super custo-benefício, gente. Você encontra aqui na Hyundai Caoa, 5 aninhos de garantia nesse carro, é isso? É isso aí. É, coisa boa. Então aproveita, vem pra cá e esse mês, ó, você escolhe ou 5 mil de bônus no seu usado na troca ou documentação total, paga ou taxa zero. Um dos três pra você comprar seu carro. Isso é só o começo, gente. Vem, vem, vem. Caso, posso copa do Vani? 420. Um telefone? 3429-0500. Outro carro que eu dou uma dica que eu sou apaixonado, a Tucson, a New Tucson. Gente, esse carro é show. Amigo meu trocou a Mercedes por esse carro e tá apaixonado. Eu tô mais ainda. Obrigado, Vigilinho. Imagina, eu que agradeço. Rui, um grande abraço.